Eu vou, eu vou abrir o jogo para ti Esta vez eu não vou mentir, não, não, não Eu estou, completamente apaixonado por ti Toda a minha volta me lembra de ti E eu preciso te dizer que te amo Que te quero Porque eu sinto que tu gostas de mim Diz-me só se me amas, te amas, te amas Eu vou logo dizer que te amo, te amo demais Diz-me só se me amas, te amas, te amas Vou logo dizer que te amo, te amo demais Diz-me só se me amas Contigo, tudo faz sentido para mim Tu és a metade de mim Chamou-me louco, quando falo em amor E das coisas que eu faria por ti Eu contigo vou, onde tu estiveres, eu também estou Diz-me só se me amas, te amas, te amas Eu vou dizer que te amo, te amo demais Diz-me só se me amas, te amas, te amas, eu vou dizer que te amo, te amo demais Diz-me só se me amas Diz-me só se me amas, te amas, te amas, te amas Diz-me só se me amas, te amas, te amas, te amas Diz-me só se me amas, te amas, te amas Eu vou diz-me só se me amas, te amas, te amas Diz-me só se me amas Diz-me só se me amas